Fala galera, Star aqui e no vídeo de hoje a gente vai estar entrando em The Crew Galera, é o seguinte, esse vídeo eu vou fazer ele um pouco diferente do que vocês estão acostumados No Youtube em si, o pessoal vem jogando assim, mostra pra vocês como que é o beta, entendeu? Como que é o demo do jogo, então vão fazendo a campanha, o que o jogo tem, parte por parte Pra mim, quando eu vou procurar um vídeo e quero saber alguma coisa do jogo, se eu vou comprar ou não Eu preciso saber sobre a jogabilidade do jogo, se eu vou gostar ou se eu não vou gostar do jogo Então eu vou tentar expressar pra vocês aqui da melhor maneira possível Qual é a jogabilidade de The Crew, o que o The Crew tem a oferecer pra você Não vou falar do enredo, nem do modo história, cada um tem um gosto Então as vezes você vai gostar muito da história ou então você não vai gostar nada Entendeu? Pra mim, num jogo de carro, quando você se propõe a fazer um jogo de carro Então a imersão da história é pouco relevante, é pouco relevante Por quê? Porque querendo ou não, a graça do jogo de corrida é você ser o melhor, ser o mais rápido na pista Entendeu? Então independente se você gosta de bater tempo, independente se você gosta de correr online A graça é chegar em primeiro, entendeu? A graça é chegar na frente Entendeu? Então você treina, treina, treina pra chegar em primeiro Então assim, não vou estar falando do modo história O modo história, se quiserem ver, tem o Edu que já fez um pouco do modo história ali, a primeira parte Tem, provavelmente outros youtubers grandes aí vão fazer Então eu quero mostrar pra vocês apenas Coisas que tem o jogo, né? Coisas novas que tem o jogo Então eu vou, nesse vídeo, eu vou falar muito bem explicado sobre a jogabilidade E nos próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou estar falando um pouco de aprimoramento Um pouco de configuração de tunagem, um pouco de adesivo, um pouco de roda Entendeu? Sobre as partes, como é que fala? Sobre as partes de aprimoramento visual Entendeu? Então vamos fazer agora da jogabilidade Entendeu? E depois vamos fazer da parte visual Eu estou, eu, agora é... eu escolhi o carro, né? Escolhi agora o carro E agora eles vão me mandar ir pra uma oficina de tunagem Eu vou estar cortando o vídeo aqui Vou ter que ir lá tunar o carro porque eles não deixam eu prosseguir É... na campanha livremente Né? Na campanha ou no jogo livremente Eu tenho que primeiro ir tunar o carro Trocar a cor Trocar alguma... fazer alguma modificação Pra que depois É... Eu possa estar dando continuidade à jogabilidade Então vamos até lá Vamos até a oficina E chegando lá na oficina Eu corto o vídeo e a gente já vai pra uma corrida É... então vamos lá Jogabilidade do The Crew É... eu tô com um 370Z É um carro esportivo E vocês podem ver que eu tô, é... jogando um carro do lado pro outro Entendeu? É... pra vocês verem que é... É praticamente o seguinte Resumindo a... a... a música É o seguinte Ele é... opa Ele é... um... watchdogs Entendeu? É a mesma jogabilidade Não é 100% a mesma Alguma coisa Eles modificaram Mas é quase a mesma jogabilidade de watchdogs E... dentro do The Crew Então eu vou dar uma cortada aqui A gente já vai pra corrida Eu já explico direitinho pra vocês Bom galera, beleza É... tunei o carro Ele ficou... tunei não É... mudei algumas partes Mudei o para-choque da frente Coloquei um... uma cor... é... no para-choque preto em cima No para-choque no capô preto E troquei ele de laranja pra azul Entendeu? Fiz apenas isso É isso que eles... que... que tava liberado É... pra eu fazer... é... no game Então... é... agora a gente vai correr A gente vai correr Finalmente a gente vai correr, né? Vamos até... a pista E eu vou explicar pra vocês Por que ele parece tanto... é... com watchdogs Deixa eu escolher aqui Tá mandando a gente vir aqui Tá piscando Vamos... definir a rota... pra lá Beleza É... Esses loads também é demorado Vocês podem ver ali no canto de baixo Que tá carregando Carregando Eu não sei se isso é... é... por causa da net Porque é um jogo totalmente online Né? Você entra no... não sei se tem a opção Pelo menos... não... não entendi muito bem ainda Mas não tem a... a... não sei se tem a opção De você jogar 100% offline Ou se você entra pra jogar E aquilo libera um modo livre E onde as pessoas vão entrando Eu não sei se aquelas... aqueles quadradinhos ali É... que vocês tão vendo embaixo São pessoas de verdade Ou se são... é... Inteligência... inteligência... artificial Então... é... a corrida tá aqui Ele tem... assim... o The Crew tem um... uma parada que é assim Você só consegue passar... é... e parar no lugar pra você ativar a... a corrida Não é que nem o... o Forza Horizon Que você passa... passou em cima, apertou o back e puff Já entrou Entendeu? Aqui você tem que parar pra você entrar na corrida Então é o seguinte... a primeira corrida... que... da... da... de agora né... depois que você escolhe o carro E você tuna ele... é contra outro carro igual o teu Então vamos lá... derrote Zoe... e uma corrida Galera... é o seguinte... coloquei a câmera... interna do carro como vocês podem ver aí Tá? E é o seguinte... a... Beleza... é... tava lendo ali Então é o seguinte... é... jogabilidade do... do The Crew É... o Watch Dogs, é o modo Watch Dogs É... quando você entra dentro do carro Entendeu? Então eles... alargaram a escala Entendeu? Se o Watch Dogs era... tava numa escala... de... assim... um pouco menor As ruas eram um pouco mais estreitas... os prédios eram um pouco menores... os carros também um pouco menores... aqui... eles deram aquele zoom... né... e... te impedem de sair do carro... entendeu? Porque se você saísse do carro... ia ser o Watch Dogs Racer... entendeu? Então o The Crew tem a mesma jogabilidade... praticamente... lógico que tem... algumas... é... modificações... entendeu? É como se fosse o Watch Dogs... é... modo... é... dentro do carro... Só que com... alguns mods... com alguns... updates... na... na jogabilidade... entendeu? Basicamente é isso... é um jogo... que... ele tem 3... é... 3... modos de dificuldade... Que é... é... de... é... digibilidade... lá... é... assistência... de volante... é... totalmente assistido... entendeu? É... é algo assim... que ele corrige bastante o carro... é... pro teu dedo... tem o esportivo... que ele não corrige tanto... mas corrige bastante... e tem o Hardcore... que ele não corrige nada... entendeu? Então assim... é... é... nesse modo que eu tô jogando... eu acho que tá no esportivo... eu não deixei nem no totalmente... é... assistido... nem no totalmente... sem nada... entendeu? Tá no meio termo... então tá legal... pra gente... é... tá falando sobre a jogabilidade... então como eu disse... eu já vou cortar aqui de novo... terminando essa corrida... já vou cortar de novo... é... pra eu falar... o resto... Bom galera... voltando aqui... é... naquela... quando você derrota a Zoe... ele te manda ir numa central... é... um esconderijo secreto... onde ele vai te falar... é... 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 é um tutorial sobre a tua crew... entendeu? A tua família... o teu... a tua gangue... entendeu? Entendeu? Então eu tive que dar uma cortada de novo... e agora a gente vai correr... finalmente... entendeu? Ele tá mandando a gente ir... pra... pra uma corrida aqui... vai ser uma corrida com bastante veículos... pelo que eu tô entendendo aqui... Então assim... vamos até lá... e eu mudei a câmera aqui... propositalmente... pra vocês verem... o quanto... é... tá parecido... com GTA... Se vocês não vissem... se o mapa estivesse na esquerda em vez da direita... vocês iam tá achando que eu tava jogando... é... Watch Dogs... ou GTA... entendeu? Entendeu? Porque ó... nessa câmera... dá pra ver bem... é... parece o GTA V... não tem grande diferença... entendeu? Então assim... e agora ainda que o GTA V da nova geração vai vir em primeira pessoa... pra que comprar The Crew? Entendeu? Só porque a única inovação do jogo... é aquela parada de ser um mapa grande... o maior mapa que... que fizeram até agora pra um jogo de carro... que é um mapa que... é... são... algumas partes reais... dos Estados Unidos... entendeu? Então isso é a única vantagem... que tem... pra jogar The Crew... entendeu? Então vai... vamos... 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 a iniciação... vamos lá... vamos correr finalmente aqui... Então assim... a minha opinião é essa... entendeu? Sobre a jogabilidade... a minha opinião é essa... é... The Crew... Eu vou comprar... entendeu? Eu vou comprar... entendeu? Porque... eu vou gostar de fazer... é... corrida de Detroit até... Las Vegas... Las Vegas pra Miami... entendeu? Essa... esse tipo... de... 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 de experiência... entendeu? Apenas isso... entendeu? Porque... a história... não me interessa em nada... entendeu? A... a jogabilidade... como eu te falei... eu já tenho Watch Dogs e vou comprar GTA V... A jogabilidade é praticamente igual... entendeu? Eu... com... com... uma câmera... é... melhorada... com certeza... a... a... a câmera... do GTA em primeira pessoa... não vai ser tão detalhada... que nem tá sendo... é... o... o... o The Crew... com certeza vai ser um... um... um negócio mais... é... embaçado... um negócio mais foscozinho... assim... sem muito detalhe... sem muita cor... não sei... pelo que eu vi nos vídeos da galera aí... que... que postou novidade sobre GTA V... Eu senti um pouco isso... mas... é... é... resumindo a isso... eu vou comprar pra ter essa experiência diferente... é... sobre... o The Crew... fazer aquelas viagens grandes... só que na minha opinião... é um jogo que... é... é... Watch Dogs... dentro do carro... entendeu? É... é o Watch Dogs... é o GTA... é essa a jogabilidade do jogo... se você gosta... né... dessa experiência... se você acha legal... é... 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 é Ele joga menos, entendeu? Então foi como eu falei É a jogabilidade do Watch Dogs e do GTA Com algumas modificações Nerfaram o freio de mão, entendeu? Colocaram os aprimoramentos mais detalhados Colocaram algumas novas peças, entendeu? Então é assim, o The Crew basicamente é isso Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui Espero ter realmente tirado todas as dúvidas de vocês Quanto a jogabilidade do The Crew Eu tentei fazer um vídeo totalmente focado Em mostrar pra vocês realmente a jogabilidade A verdade sobre como que tá a jogabilidade do jogo Entendeu? Então é o primeiro vídeo que eu faço Tentando analisar o jogo Talvez não ficou muito bom Talvez não ficou tão detalhado como vocês esperavam Mas é isso Se você gostou do vídeo Dá um like E me ajuda aí a melhorar Deixa nos comentários dicas Sobre o que vocês acham Porque eu tenho certeza que vocês também Já pegaram o beta e estão jogando Então deixa nos comentários a experiência que vocês estão tendo Com o jogo que eu quero saber Se só eu Se foi só eu que achei Que é o The Crew com o mod De primeira pessoa Entre aspas né Do Watch Dogs Então vou ficando por aqui Valeu Falou